Uma confusão no trânsito chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pela avenida Luiz Boalha em Teófilo Ottoni, na noite deste último sábado. Segundo informações repassadas à nossa equipe de jornalismo, dois homens protagonizaram uma discussão acalorada, que por pouco não terminou em violência física. De acordo com relatos, um dos envolvidos visivelmente alterado chegou a sacar um facão durante o desentendimento, ameaçando o outro motorista. No entanto, apesar do clima tenso e das ameaças proferidas, a briga não evoluiu para agressões físicas e a situação foi contida antes de tomar proporções mais graves. A presença de outros motoristas e a rápida dispersão dos envolvidos ajudaram a evitar que a briga tomasse um rumo mais perigoso. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou ao local, a situação já estava sob controle e os envolvidos haviam deixado a cena. Esse fato ocorreu por volta das 23 horas, que deixou o trânsito na avenida parcialmente bloqueado por alguns minutos. Não houve feridos e o caso foi registrado pelas autoridades como desentendimento sem maiores consequências. O que é que se torna?